O sexto nível, na escala Fibonacci, é 9,708. Por coincidência que não existe a soma da 24, que dá o próprio 6. Então é interessante que mesmo multiplicado pela escala, ele se permanece, ele se mantém. Então ele é o único número que se adapta à alma. Então, se você pegar, por exemplo, o número 6, virar de ponta cabeça, ele é o 9. Então ele é um número completo, ele se adapta integralmente na alma, ele representa yin e yang. A energia masculina, feminina, o hermafrodita, as duas energias fundidas. Seria a união das partes do universo. Então, quando você chega nesse sexto movimento, você está totalmente conectado com uma energia superior divina, onde a sua alma já reflete integralmente, é que eu ensino para vocês. Quando você se deita, quando você dorme, você vai para a sua alma. Quando você medita, você vai para a sua alma. Então você começa a ter um contato direto com a sua alma e depois que você atinge o sexto nível do universo, isso não é referente à quantidade de estudo, uma coisa ou outra, vai da pessoa, da busca pela pessoa e compreender isso. Então, quando ela atinge essa faixa, ela está totalmente inteirada, ligada, unida com a alma dela. Uma coisa só. Alma, corpo, espírito. Então é isso que eu falo para vocês. Tudo o que você faz para o seu corpo, a sua alma sente. Tudo o que você faz para a sua alma, o corpo sente. E assim por diante. Obrigado. Obrigado.